O Jaiber Borges, sou F1 e pretendo aplicar para o EB2. Gostaria de saber se a partir da aplicação para o EB2 eu poderia sair da escola ou tenho que continuar estudando para manter o status e só depois da aprovação que poderei parar de estudar, pois ouvi falar que com as novas mudanças da imigração só o fato de aplicar para o visto permanente já era o suficiente para manter o status. Não, não é bem isso. É muita informação e as pessoas acabam se confundindo. Vamos tentar esclarecer essa confusão. Veja só. O processo de EB2 tem duas coisas distintas. Primeiro, ele tem uma petição de habilidade excepcional. E eu estou dizendo para o governo meu cliente tem habilidade excepcional e ele quer emigrar sem oferta de emprego porque o país precisa dele imediatamente. Essa é uma faceta, é uma parte do processo. A outra parte do processo é a aplicação de green card per se. Quer dizer, é o que dá o documento green card, autorização de trabalho e autorização de viagem. Para você aprovar o green card e a autorização de trabalho você precisa ter aprovada a petição de EB2. É que a lei permite fazer esses dois simultaneamente. Então, quando você faz simultâneo, você ainda não tem a aprovação da petição EB2, mas você tem autorização de trabalho, porque a lei permite. Mas, se o processo de EB2 for negado, esse aqui também vai ser negado e cai por terra. Então, você fica ilegal. Agora, se você fizer primeiro a petição de EB2, esperar ela aprovar, dizendo, você tem habilidade excepcional, você pode migrar. E depois fizer a aplicação de ajuste de status, aí você recebe autorização de trabalho, viagem, aí sim você poderia parar de estudar e não teria problema nenhum. Agora, são logísticas processuais distintas que devem ser discutidas cuidadosamente com o profissional que está cuidando do teu caso. Eu sempre adotei a postura de primeiro fazer a petição de EB2, ter certeza que ela vai ser aprovada, para depois tentar o ajuste de status. Então, respondendo a tua pergunta, isso vai depender da estratégia logística processual que for adotada no teu caso. Obrigado, doutor Walter.